Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje eu trago mais uma partilha do meu passado. É verdade, falta-lhe um chapéu, mas recorda-se isto? Este é o D'Artacão e era um gelado da Olá que vinha aqui dentro. Quando eu era miúda, os gelados da Olá, eu julgo que eram da Olá, traziam muitas vezes, tinham assim bonequinhos, vinham em bonecos. E lembro-me que tinha o D'Artacão, tinha o Portos e tinha o Aramis, só não tinha o Atos. Não tinha a coleção toda. Mas lembro-me quando ia almoçar fora com os meus pais e era verão, às vezes comia um geladinho, então trazia a cabeça para casa. E tinha um chapéu, mas este está partido. E depois recordo-me que na mesa da sala, a minha mãe tinha expostas as cabeças deles, dos bonequinhos. E eu achava piada. O gelado, o sabor daquilo que eu me lembro não era diferente do Epá, só não tinha era a pastilha. Quando íamos almoçar fora, a minha sobremesa preferida era a mousse de chocolate. Mas às vezes, lá comia o geladinho. Que isto deve ter sido por aí, por volta da preparatória. Final da escola primária, a volta dos 8 anos, 10, por aí. E pronto. E vocês, lembram-se destes bonecos? Se calhar ainda há, sim. E eu sei que continuam a haver ao longo dos anos. Mas pronto, o D'Artacão já é mais antigo, não é? E já não deve haver propriamente textos. Também não tive mais nenhums que não fossem os da coleção do D'Artacão. Lembra-se disto? Por hoje é só. Até ao próximo vídeo e tenham um dia feliz.